Ah, Miodinha, mas que boniteza, Miodinha, cê tá mando conta do seu filhote? Não já escondei a fiura não, Bábio, que eu estou filmando. Miodinha. Olha que boniteza, Miodinha. Olha lá, já vai ele tomar a teta do outro. Olha lá, Rubi, tira. Miodinha, não dá uma golinha. Eu já mamei. Ah, então foi o banho, menino. Que porcaria. Não, 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 agora eu vou dar o seu depoimento. Cê não mamou na teta. Não vai meu gosto, gente. Não precisa mamar, mas ela só espremei e provava. Não, espremei e provei. Ah, bom, mas você devia dar boca na teta do bicho. Ah, não, Rubi, eu não acredito que cê tenha coragem de provar o medo da mel. Que nojo. Irmã porca, irmã porca que eu tenho. Estou estressando. Isso é nojento.